E aí gente, tudo bom? Eu sou a Erika Lawani, muito prazer É assim que eu faço, entendeu? Só como eu tô distante da câmera, não dá pra fazer Essa aqui é a Esté, ela foi comigo no Bazar Samburá e vocês pediram muito pra me mostrar As roupas, né? Os looks que a gente comprou lá E foi bastante coisa, né? Tem, bastante coisa, bastante coisa legal Olha o tanto de coisa que ela comprou, o tanto de coisa que eu comprei Na verdade a gente foi pra comprar liquidação lá do Bazar, né? Aí a gente foi no shopping Fui no shopping comprar liquidação na Forever 21, da Centauro Na Centauro, na Erika, se acabou Olha isso aqui, ó Leg por R$19,90 que eu comprei lá na Forever Mas sem muito spoiler, vou mostrar aqui no vídeo pra vocês Então antes de começar esse vídeo, já deixa muito, muito like Se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve também no canal E bora lá de mostrar as nossas roupas Bora, bora, bora A gente olhou meio por cima, porque tinha muita coisa É muita roupa, gente, você fica perdida Meu Deus, quero levar tudo Inclusive nos dois que a gente foi, né? É, a gente foi no Bazar Samburá, no Hopi Mas então, a primeira peça de roupa que eu vou mostrar aqui pra vocês É a que eu mais gostei É essa jaqueta aqui, ó Lindíssima E novinha E da Colombo Que é uma marca Quer dizer, não sei nem se é marca Mas era uma loja muito famosa Ah, eu acho que é uma loja que tem no shopping É, não é? É, não sei se é uma marca, assim Mas é uma loja boa É loja boa E eu paguei R$25 E essa jaqueta aqui, como vocês puderam ver, ficou bem grande Porque ela é masculina Olha o tamanho que ficou Mas nada que dobrar a manga não resolva, né? Colocar um cintinho E ficar assim, ó Bem espojada Eu gostei, na verdade eu tinha comprado pro mozão, né? Mas... Eu gostei mais pra mim, então eu vou usar Você gostou, amor? Sim, sim, ficou bonito Ficou bacana, né? Uhum Gostei E você? Eu comprei essa, que também é masculina Peça da Adidas Original Eu achei, tá? Peça da Adidas Original Foi R$15 E foi tipo um achadíssimo, né? Se a gente tivesse procurado mais, a gente teria procurado Eu acho que tinha Tinha a calça da Louis Vuitton E a gente não achou A gente achou uma da Louis Vuitton Não, pior que não, né? Se você não assistiu outro vídeo e estiver meio perdido, assim A gente foi em um bazar que ele é beneficente Então várias lojas, assim, de marca, elas doam, né? Elas doam As roupas pra esse bazar E eles vendem a um preço, assim, muito legal Tanto que tem vários modelos iguais Lá Ó, essa blusa aqui, por exemplo Tinha várias unidades dela Foi R$8,00, né? R$8,00 Essa aqui é a mesma coisa Ela ficou um pouco grande E ela é bem quentinha Bem, que senhora, meio, né? Por R$8,00, né, gente? Eu achei esse body aqui Eu não sei É, você mostrou? E assim, ele é lindo É, aquele que fica bem aberto Porém, depois que eu cheguei eu vi que ele era GG Por R$5,00 com gambiarra d'água Tecido é bom, ó Eu tava doidinha pra achar o body Peguei essa jaqueta aqui também Ficou bonita? É Não sei quanto que eu vou usar também, né? Mas Nossa Essa aqui eu gostei também Peguei várias jaquetas, né? Essa foi R$10,00 Já disse que parece infantil Mas não Ela ficou certinha do meu tamanho Vou usar algum dia Eu comprei essa calça Que foi R$5,00 também Eu comprei ela Eu achei que ela tinha o cosal Achei que ficava cintura alta Não ficou tão legal E a Estela ainda falou Leva uma dessa pra você Eu falei Meu Deus, com uma calça dessa Eu vou ficar parecendo que eu tô saindo do serviço É E aí acabou que Gente, não combina essas coisas comigo A Estela tem estilo de essas coisas Ah, mas se fosse que tinha cintura alta Cintura baixa assim Não Comprei outra jaqueta R$5,00 já Falando o preço antes, ó Essa aqui eu gostei também Porém, fica mais bacana Se eu puxar ela assim a manga Tá toda passada Mas ela é bem legal Quando tá passadinha Fica muito bacana Eu não lembro Mas é tipo uma jardineira É Tipo uma jardineira É isso Aquelas que é sainha assim, sabe? E essa aqui eu acho que foi R$20,00 Gente, eu não sei porque eu peguei tanta roupa de frio Só que acabou o inverno Ai Peguei essa aqui, ó Essa aqui eu gostei desse jeito Meio pra dentro e outra pra fora Pra não ficar uma coisa assim muito largadona Eu gostei Porque se eu solto ela, ó Olha como ela fica Fica meio que um blusão Tá vendo? É, é verdade Mas fica bonito também Fica bonito também, né? Mas aqui parece que eu tô pelada, ó Se abotou, ó Não parece que fica mais Aí não, aí não, família Aí não Aí a gente falou que mais pra casa, né? Pra sair não dá É Ficou curto, sei lá Mas eu gostei É Eu comprei essa saia Essa aqui eu não lembro muito bem o preço Mas ela foi bem baratinha também Deve ter sido uns 10 reais É Eu achei ela meio esquisitona Assim, meio É Meio, meio esquisita, sei lá Não sei, você pode usar não É, mas aí eu pensei Ah, sei lá Será que tem 5 reais? É Gente, tem umas coisas que você ficar na dúvida é melhor levar Porque Mas tem umas coisas até que, pelo preço, eu até me arrependi de ter pego É Eu não sei nem se eu vou usar Aí eu peguei essa blusinha também, ó Que ela aparentemente tá nova E por fim, eu não gostei Quer pra você? Ah, eu quero Eu acho que combina mais com você do que comigo Eu tô com aqui só Ai, nossa, será que ela não... Onde quebrou você? Não gostei Ai, vou usar muito Esse vestido aqui de 8 reais Que também é todo esquisitão Todo... Meu, olha isso aqui Todo esquisito As roupas da Ada, a Esté parece... Nossa, roupa de Barbie É muito, olha isso É muito pequenininho É toda princesinha, né? Pequenininho Meio difícil de passar, mas passou Eu só não gostei muito disso aqui Mas também dá pra tirar Acho que aí sim Combina... Se for assim, combina com a Esté Se for assim, bem de velha Assim, combina com a Esté E por final, no bazar Eu comprei esses outros dois shortinhos Dois shorts por 5 reais Sei lá, não sei nem se eu gostei Mas comprei 5 reais Dois shorts E super gostosinho no tecido Eu gosto muito de shortinho assim, ó E esse aqui é sem nenhum defeito 2,50, gente Um short, pelo amor de Deus 2,50 não compro nem uma bala O meu, que foi 3 reais 3 reais, caramba 3 reais 3 reais, dois por cinco Esse aqui já tem um defeitinho, ó Eu lavei, ele ficou meio, sei lá Desbotou, né? Não sei Mas ele tem um pequeno defeitinho aqui, ó Bem na bunda Eu poderia ter escolhido um outro Defeito, sei lá Aqui do lado e tudo Mas é bom que aqui dá... É, não, é Não dá Vou ter que mandar arrumar Assim, é, na costureira ela arruma de boa 2,50, né? E talvez eu vou até voltar lá, viu? Pra comprar mais shorts desse aqui, ó Que é muito fresquinho E agora que chegou o brilhão E esse é daqueles que foi a loja que doou, né? É E tem muita, muita peça dessa aqui lá E bom, no bazar foi isso, né? No bazar foi isso E... A gente não satisfeita ainda com o bazar Na verdade a minha compra, acho que deu 80 reais, né? Deu 80 reais no bazar No bazar, deu 80 É, eu exagirei um pouquinho Nossa, fui pegando Foi no bazar também Não, eu achei que eu ia gastar Ah, nossa, fui no bazar com 30 reais Levei 50 peças Não, não foi assim Mas eu pelo menos levei umas peças boas De qualidade Com pequenos defeitos Mas enfim Lá na Forever 21 Encontrei essas legs aqui, ó Por R$19,90 Eu fiquei chocada também, sério Porque na Forever 21 Pra quem conhece a Forever, né? Essa roupa cara A Esté também comprou uma Não, eu preciso muito de leg Porque agora eu quero fazer academia, né? Eu e Esté vai fazer academia Falei, não tenho uma leg Jesus, passou o inverno inteiro lá Sem calça Aí decidi comprar quatro legs E detalhe Eu escolhi P e PP Não entrou, não subiu no meu quadril Só que como ficou apertado em mim Ela meio que esticou E ficou transparente Então eu vou lá trocar E mostrar pra vocês mesmo, ó Foi R$19,90 Oxi, R$19,90 Eu vi R$19,90 Olha eu mentindo Vou mostrar pra vocês Mas não, gente R$19,90 as legs E a leg como é Tem um elástico aqui, ó Segura bem Ela não fica dobrando E ela é de costas bem alto, né? E o tecido também é muito bom Eu comprei duas pretas Uma cinza e uma azul marinho E comprei essa aqui Na Centauro Porque eu falei Eu tenho que comprar uma camiseta Foi pra academia também, né? Só as legs É, ele que se empolgou do dia Gente, olha Eu não posso sair com cartão de crédito Porque não dá certo Aí essa aqui, ó Foi R$19,90 Na Centauro E já está, comprou um tênis da Centauro Eu comprei Tava na promoção, né? Tava na promoção Meu Ele era R$349, né? E ele saiu por R$200 Aquele dia a gente teve muita sorte A gente encontrou cada coisa barata Aquele dia a gente saiu pra... Foi um dia bom Bom, gente Então isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Segue a gente lá no Instagram Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau